Foi realizada nesta quinta-feira a visita do ministro de Portos e Aeroportos e de outras autoridades da região no aeroporto Coronel Altino Machado de Oliveira em Governador Vladares. Durante a iniciativa foram anunciadas obras de melhorias do espaço e investimentos. Miguel Brás está chegando com detalhes. A gente está acompanhando imagens ali, Miguel? Mas você acompanhou desde cedo a movimentação. Você tem informações pra gente, por favor? Bom dia, meu amigo. Bom feriado pra gente. Vai, Nico. Bom dia pra você. Bom feriado pra você também. Bom feriado a todos que estão acompanhando a gente pelo Balanço Geral. Pois bem, Nico, o ministro Silvio Costa Filho e a comitiva chegaram perto das dez e meia da manhã aqui no aeroporto Coronel Altino Machado. Em seguida, todos conheceram as obras paralisadas, o terminal de passageiros. Depois foi a hora do evento. Alguns ministros, deputados discursaram e o ministro assinou a ordem de serviço autorizando a retomada das obras que estão paralisadas aqui no aeroporto Coronel Altino Machado. Ainda, segundo o ministro, foram investidos 75 milhões de reais para a retomada dos trabalhos. A Infraero, que é a empresa que está à frente aqui do aeroporto, informou que este valor já está em conta. Automaticamente, com a assinatura da ordem de serviço, a licitação também foi aberta. Na verdade, duas licitações, dois editais já estão abertos, já estão disponíveis no site da Infraero. A expectativa da empresa é que até o mês que vem as obras sejam retomadas e a conclusão dos trabalhos sejam no fim do ano que vem. O presidente da Infraero, o Rogério Barzelay, também acredita que com a retomada das obras sejam gerados diretamente 1.200 empregos. Portanto, o evento acabou agora há pouco. O ministro seguiu para outro compromisso na região metropolitana do Vale do Aço, onde também será assinada a ordem de serviço no aeroporto regional do Vale do Aço. Portanto, Nico, a gente está acompanhando, estamos preparando o material para logo mais no MG Record e a gente só vai citar até então, segundo o que a Infraero nos informou, o que vai ser feito aqui no aeroporto de Governador Valadares, que disse que vão ser ampliadas as salas de embarque e desembarque, a construção de novos banheiros, uma nova sala de desembarque também e novas áreas comerciais no terminal, como lojas, restaurantes e lanchonetes. A Infraero também informou que as obras na pista serão ampliadas para receber aeronaves maiores, um aeroporto com aumento operacional para receber 200% a mais dos passageiros e, claro, um estacionamento e edificações de apoio e a implantação da estação para aeronaves. Portanto, a gente acompanha, a gente preparou o material e logo mais no MG Record a gente vai exibir a reportagem completa, Nico. Está feito o chamado para o MG Record 6h55, feriadão aqui, mas Saulo Bernardo chega ao vivasso com o Timarço Jornalista TV Leste. A gente vai repercutir, então, na reportagem, essa visita do ministro aqui, a Governador Valadares e, naturalmente, a fala dele aí, salvar a fala dele aí, no sentido de informar a população de Governador Valadares do que vai ser esse aeroporto e que venha o progresso. Isso é que importa. A gente vai fazer uma ponte aérea aqui, Miguel. Trocar o piloto aqui do Miguel. Deixa eu chamar o Vale do Aço, porque o assunto é o mesmo.